Olá, pessoas! Bem-vindos a mais uma aula Portuguesa em 5 minutos com a professora Rosi. E hoje vamos falar sobre a formação dos termos maldade e bondade. Pergunta feita pelo Danilo Santana, da Bahia. E a pergunta dele nasceu da aula sobre bem e mal, né? E bom e mal. Por que? O bom é o contrário de mal com U e bem é o contrário de mal com L. Aí o Danilo perguntou, professora, se bom é o contrário de mal com U, e nossa, que bom, horroroso isso aqui, né? Mas, bom, vai ficar desse jeito mesmo. Por que maldade é com L, né? E a bondade aqui é com U. Excelente pergunta, Danilo. É o seguinte, ó. A questão está na origem da palavra. Por quê? A palavra mal com U vem do latim malu. E mal com L vem do latim male. E olha que bonitinho, isso aqui tem questões fonéticas. Porque esse mal com L, até pouco tempo, era falado mal, né? Mal. E esse E caiu. Enquanto o mal com U, malu, né? Malu, ficou esse U mesmo devido a essa pronúncia e o L que caiu. Ou seja, mas isso aqui não foi outro dia não, tá? Tô brincando. Isso aqui, assim, foram anos e mais anos aí de falar língua portuguesa que deu essa diferença na pronúncia. E por conta disso, é que na hora que nós criamos, né? Nossos antepassados, criaram aí o substantivo maldade, ficou com L, né? Por que? Esse maldade vem de malu também. Só que em vez de cair, adotaram o U, adotou o L. Porque o L estava em ambas as raízes. Entenderam? Na verdade, malu e mali têm a mesma raiz. Então, por conta disso, é que ficou o L. Entenderam? Fácil, né? Sabendo a história da língua, fica bem fácil. E a questão da bondade? Bom, bondade vem do seu passado. Bono, né? Olha o Bono Vox aí. U2. Pois é, Bono é Bom. E olha que bacana, eu vou contar até uma coisa legal, bonitinha também. Que é a própria palavra Bonito. Tá vendo? A palavra Bonito tem Bom na sua raiz. Porque realmente, acreditava-se que aquilo que é Bom é Belo. Foi uma crença que saiu dos gregos e foi espalhada pelo mundo. Então, por isso que a palavra Bonito é aquilo que é Bom. E vai dar raiz para outras também. Entenderam? Fácil e bacana, né? Bom, espero que vocês tenham entendido. Adoro esse tipo de questão. Pode mandar, que eu estou esperando. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.